E aí eu sou o nincio, bem-vindos a NEARLY DEAD, LIVE AND LET'S DIE Bom, esse aqui é um jogo que eu consegui a chave, então trazer aqui né velho, mostrar que eu trago os jogos que eu peço a chave né, para ver se muda alguma coisa Então vamos lá, tem acesso a esse podre né, mas vamos lá, vamos começar um novo jogo aqui Tem dificuldade comum, difícil no caso, acho que deve ser, eu tenho que liberar essa, tem que zerar o jogo nessa para liberar essa E também tem alguns modos, spawna tudo, mas o inventário é na metade, inimigo tem a metade da vida, mas atacam duas vezes mais forte e por aí vai Tem alguns aqui ó, vou passar e deixar um pouquinho, para vocês conseguirem ler Vou criar o normal, sem muita modificação não, aqui tem também os personagens, tem alguns que eles tem que comprar Com esse cachezinho aqui, se eu não estou enganado, cada um faz uma parada diferente Tem esse kananga aqui ó, que é o que eu gosto de ir, é o caçador E tem também as habilidades, tem esse aqui ó, os pontos de traço Isso aqui é a habilidadezinha Isso aqui eu não sei Tá, vou pegar esse aqui, da última vez eu peguei outro, não sei o que é aquele não Começar com 3, aí também tem os pontos ali ó, que eu posso gastar E aqui tem quanto que custa cada coisa Não, vamos fazer isso aqui, vamos começar com o seu kata mesmo, vamos começar com isso aqui, beleza Aí pode dar um start Infelizmente o jogo não tem em português Que é uma pena, sinceramente Aqui ó, você tem a arma principal Porque ela não tem munição, você pode tirar à vontade Tipo, não tem munição para ficar gastando, sabe Tem 6 balas ali O cachorrinho aqui é da skill, maneiro Você também corre, tem o dashzinho Aí aqui você pode equipar, ó, esses números embaixo das armas aqui são o número de munições dela Isso aqui fica no inventário para recuperar a sua vida E aqui você tem o craft, você pode craftar armas Tem vários tipos Tem as armas corpo a corpo, tem as armas de arremesso também Tem aqui as armas à distância Você pode, quando você faz uma arma que você já tem no seu inventário Ela aumenta a munição Como não tem nada por agora Vamos só passar aqui Você também vai upando, tá Aí vai aparecendo Depois de cada dia aparece isso aqui E vai ficando, os bichos vão ficando mais fortes Então tem que tomar cuidado Por agora é tranquilão Por agora é tranquilão Ó, vou mostrar como é que é o rifle também O rifle é bem forte E ele atravessa um bocado Temos a 12 Que é dois tiros Os zumbis também dropam algumas coisas Tem chances É, aqui temos as skills Temos aqui o personagem Você pode ver as estatísticas Temos as skills aqui embaixo Eu vou pegar essa daqui, ó Destreza Isso aqui poderia ser bom Mac-man, tá Vou pegar essa daqui, ó Que diminui meu tempo de reload Aí você vai Pra explorar os outros lugares Mas antes disso Acessórios e etc Tem também várias coisas Tem armadura, por exemplo Isso aí Já vou equipar ali Isso aí Agora a gente vai apertar pra explorar Aqui a gente tem alguns lugares Tá Aí o pessoal pode ir votando E eu Bom Qualquer lugar que a gente for Vai tá tranquilo Vamos ir aqui no B Aqui não muda muita coisa não Como eu tô solo Então eu posso ir onde eu quiser Mas se você tiver com mais gente Você vai ter que ir Onde o pessoal votar Vai, cachorro Isso, cachorro Aham Mas tem que ir juntando recursos Esse bicho aqui corre pra cacete Tentando ficar mais Tentando ficar mais forte Vem então Não, mas vem Vem tranquilo Isso Sai daqui Não guarda muito desse zumbi aqui não Ele corre Ui Lembrando sempre que tem um dash também Não dá bobeira não Porque os zumbi Eles são brabos Filhos Droppou ali essa cola ali Droppou maçã agora Você pode ver Aumenta o máximo de HP Meu HP é 300 de 300 né 306, 312 Aí vai mais 3% Temos o revólver Que é a arma principal ali também Ele fica ali Não tem como fazer nada com ele Por agora Tem como dropar se você quiser Você pode apertar ali pra dropar Mas eu não vou levar Se querendo ou não Vale algumas coisas ainda Copi tá malotável Primeira vez que eu pego Coquetel molotável Deixa eu ver como é que funciona Ah, maneiro Martelo Martelo bate assim Caramba Naquele quadradinho ali Que ele vai aplicar o dano Eu não gosto não Acho bem Merda O máximo de vida Maravilha Esse aqui volta HP Esse aqui volta HP Uh, rapaz Vem uma AK maluca Eu gostei Oh, Civilian Então Civilian Lembrando sempre que Civilian Eu dou mais dano Vou deixar a AK ali Não vou Bom, já peguei o que eu quis pegar Posso ir embora agora Poderia ter ido embora antes Eu acho Mas tá tranquilo Vou guardar minha AK aqui No meu coisa ainda Eu tenho duas AK no caso Martelo Não quero Mandagem pra guardar ali Que eu tenho medkit Revolver Rifle Martelo Rifle Eu vou deixar ali Eu vou destruir o martelo E Isso daqui Cada um tem um preço Tá vendo ali em cima Você aperta aqui Vai desfazer os bagulho E vai me dar O A sucata Ah Agora eu entendi Aí você vai E vem aqui Vai chegar a noite Do Do dia Isso Ai Porcaria Sai de mim Esse aqui é bem forte Não parece não Mas é Vamos aumentar minha vida máxima Isso O que que é isso? Espaguete Vida máxima também Eu não sei se tem Como combinar as coisas Pra dar mais vida máxima Ou se ele tem um limite Nossa Mano Ah Eu posso dar minha habilidade Com outro botão Minha habilidade Se eu não me engano O que que ele faz? Concentração Não Não faço ideia Acho que atravessa meus tiros Faz meus tiros atravessar Aqui é a barrinha de mana No caso né Como se fosse mana Tá vindo mais Mais bicho aí É que agora tá mais tranquilo Que agora Os primeiros dias Tá mais Tá mais de boa Calma aí Meu jovem Calma aí Meu jovem Isso tá muito nervoso Cara Eu não gosto disso não Tá muito nervoso Tá Opa Mais um Vamos ver Mobilidade De range Tá Movimento speed Mais 20% É Pega isso aqui Movimento speed Mais 20% Vamos Vamos lá Eu não sei muito bem Tá Porque não explica muito Bem o que cada coisa faz Vamos vir aqui Ah É um dos dois ali Quando você volta ali Aparece um dos dois Vem Mas vem tranquilo Vem Mas vem tranquilo Que aqui Nós tá Nós tá Suave Isso aí Só na calma E na tranquilidade Né meu parceiro Porque senão Não tem como Boop Ih Vem um rifle Cara Maneiro Eu já vou usar Vou dar menos dano Com ele mesmo Pô Maneiro É a primeira vez Que eu vejo esse tipo De rifle Não dropou nada aqui Mas aqui tem coisa Machadinho de tacar Bom também Não é ruim não Opa Outra arma dessa Aí eu gostei Eu gostei Botar o machadinho Aqui pra mostrar Pra vocês Como é que funciona É Bom Normal né Machado de tacar Milita Quanto é como milita Também Esse daí Tá muito tranquilo Mata o cara Bicho Epa Tá vendo as armas Diferenciadas Tá vendo as armas Que eu nunca vi não Pô Maneiro Cara Também que tinha Tanta coisa assim não Deve ser por causa Do nível Que que é isso aqui Ah É mais um Mais um acessório Ferramenta dá 10% mais de dano Eu vou guardar ali No meu coisa ali Porque eu Pô Maneiro Cara O cara Fica paralisado Quando toma choque Da hora Mano É Acho que funciona Pra todos Pô Maneiro Maneiro Meneiro mesmo Várias Maneiro Assim não Handgun Bom Igual a minha Então Se eu tiver que jogar Alguma coisa fora Eu jogo isso Deu mais ali Tem mais Ó Certo E rapaz Da hora Da hora Nunca tinha visto Não Mas da hora Maneiro mesmo Cara Várias Várias paradinhas Diferenciadas Muito bom Nessa pequenininha Que eu tô usando Também eu quero Então Vou Destruir Isso aqui Tudo E pra mim Não é De serventia Nenhuma Certo Vamos aplicar Vou ganhar Mais 400 Sucata Isso aí Pô Muito bom Vou craftar Essa 12 Maluca Aqui Pera Vamos Mais uma Onda Wave 1 Tá certo Ah Tinha também O Coisa Que eu esqueci Vamos dar Esse rifle Maluca Aqui Isso Sempre pegando Nossa Mais 10 de HP Pega Mais 2 Isso aqui Me dá mais HP Dá Ó O bicho ali Mais forte Sai de mim Ah Mano aí Brincou Comigo Na hora Que eu usei A habilidade Acabou a munição Tá de sacanagem Guerreiro Lembrando Tá gente O jogo Tá em acesso Antecipado Esse bicho aqui Quase Tá a distância O jogo Tá em acesso Antecipado Então Pode ser Que haja mudanças Até quando o jogo For lançado Então É sempre bom Ressaltar isso É verdade Mais 4 espaços De mochila Com certeza Uh Mais uma Vamos pegar Esse aqui Então Tudo civil Vamos ver Vamos ver Aí Temos duas Nível 2 Ali Ó Pô mano Vamos lá em cima Né cara É Querendo ou não Vai pegar o nível 2 Ali Boa de estrela Deve vir coisas melhores Tá Nossa hein Ó Só bala boa Tá maluco Isso aí Isso aí Meu cachorro É Tem hora Que ele não quer Isso Boa Deixa eu ver Piquex Arma pesada Não sei o que Não sei o que lá Não sei o que lá Venha Isso Mais recurso Boa Venha Isso Meu garoto Mineral Água Mineral Volta a minha vida Tá Eu tô com a vida cheia Tô Então não preciso Disse aqui agora não Outra picareta Você HP máximo Acho O máximo Sem como Ficar É 3.000 Bom Eu não sei Né Acho Que sim Eu não manjo Muito Do jogo Nossa A rendiga Aqui é Maneira Ela é Muito Joida Rapaz E olha Durou Um pouco Coisa Também Pô Mano Faz o Seguinte Usa Essa Parada Isso Pega Isso Escudo Menos 5% De movimento Speed Isso aqui é Acessório Também Se eu não Me engano Ou Não Deixa eu Ver É Acessório Tá Vamos Voltar Lá Agora Tem Muito Mais Coisas Aqui Cara Eu não Quero Eu não Quero Isso Não Quero Isso Nem Isso 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 Eu Guardo Isso Não Quero Nem Isso Nem Isso Nem Isso Vou Ganhar mais 520 Ali Nossa É Muita Coisa Tá Opa Sobrou Coisa Aqui Ainda O Jurei Que Eu tinha Marcado Os Troços Pô Mano Cadê Meu Revolver Marquei O Revolver Tá De Brincadeira Comigo Não É Possível Vai Foi Roubado Vamos Lá Noite Ele Chegou Isso Não Pega o Outro Tenta Bozão Maluco Isso Ui Corre Daí Danada Isso Ativabilidade Soca fogo Em todo Mundo Isso Aí Meu Garoto Maçã Mais HP Essa pistola Aqui Tem 100 De Munição Então Você Pode Tirar Dar Sem Tiros Antes De Precisa Recarregar Claro Se Você Tiver Munição Para Recarregar Ela Acabou Agora O que Eu vou Botar Vai Ser A Submetralhadora É Submetralhadora É Forte Pra Cacete Acalmou Acalmou Isso Recarrega Recarrega Rápido Tem pouca munição No pente Mas recarrega Bem Rápido Gostei Disse Vida Vida Isso aqui Vai me encher Vida Pode deixar Guardado Ali Vou até Pegar Não Vou deixar Do jeito Que Tá Vamos Explorar Ali Eu acho Que onde Tá Azul Acho Que deve Ter Coisa Deve Ter Blueprint Eu acho Não tenho Certeza Ali Droppou Blueprint Machado De Osso Era Isso Que Eu Tava Querendo Ver Essa Ae Boa Meu Garoto Vai Com Mais Calma Tá Você Tá Muito Nervoso Não Gosto Isso Não Passa Ele Também Isso Passou Aqui Boa Não Vou mentir Não Que o jogo Deve Ficar Mais Interessante Com Mais Gente Realmente Ae Mais Um Blueprint Vamos Ver Tá Aquela Doze Dupla Vamos Pegar Ela Vamos Usar Ela Não Gora Muito Dela Não Porque As Vez Sai Dois Tiros Assim Aí Me Rebenta Aí Me Rebenta Tá Mais Sucata Amadura De Borracha Tá Melhor Que a Minha Ah Vai Juntando Disse Aqui Não Sabia Achei Que Uma Substituir A Outra Mas Pelo Jeito Não Tá Vamos Pegar Mais Esqueço Isso Aqui Velho Vou Pegar Reload Aí Depois Dá Pegar Mais Um Acessório Provavelmente É Isso Que Eu Vou Fazer Pegar Mais Um Acessório Porque Sem Condição Não Pegar Isso Desmonte Isso Desmonte Desmonte Isso Aqui Eu Estou Aguardando Temos Ali É Isso Vamos Ver Vou Deixar Juntar Um Monte Eu Usa Minha Skill Esse Tipo Aqui Assim Calma Tá Não Calma Calma Esse Negócio De Vocês Cuspir Em mim Não Tá Dando Muito Certo Não Vou Dar Uma Seguradinha Aí Você Tá Muito Nervoso Isso Aí Acaba Munição Na Hora Não Jove Corre Isso Aí Recarrega Recarrega Ui Não Isso Vem pra cá Isso Arrasga fogo Neles Boa Calma Tá Filho É Calma Calma Que tá No começo Ainda Dá Uma Seguradinha Aí Porque Senão Você Vai Querer Me tirar De Otário Só Pode Bota Ali Bota Mais Água Ali Isso Isso Aí Mais Uma Opa Tem Uma Parada Amarela Ali Ah Caiu No Outro Poxa Vida Aí Rebenta Tem Aquela Fita Maluca Né Velho Isso Isso É Isso É Isso Isso É Isso Aí Devagarzinho Sempre Duas Passes Milito Ah Isso Que Já É Ferramenta Nossa Quase Em Máximo HP Motosserra Lança Medieval Exorcismo Equipamento Nossa Lento Pra Cacete Maluco Calmou 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 Que não é bagunça Não Ai Merda Isso Que Que É Isso Aqui Handgun Dá Mais Projet Dá Mais Um Projet Mas Perde 75% Do Dano E 60 Do Co Tá Maluco Velho Que Tá Doido Tem Mais Um Item Ali Eu Não Vou Pegar Isso Não Não Preciso Disso Mais Não Mais Caixa Pra Cá Também Que Nós Temos Que Vim Ainda Tem Aquela Handgun Boa Isso Aqui Isso Ali Merda Rapaz Eu Vou Te Tchau 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 Se tiver gostado, deixa um like, deixa um comentário falando o que você achou a respeito. Até a próxima, valeu e falou!